Quando você tem um mercado do jeito que ele está hoje, você precisa saber para onde você está indo. Você está em qual é a sua fase. Qual é o seu foco? É gerar renda extra? Seu foco é começar a comprar bolsa? Seu foco é diversificar? Seu foco está em fazer parcerias? Onde está seu foco? Você ajustar a sua inteligência financeira para você saber para onde você vai. Por que eu me preocupo muito? Por isso eu criei esse papo do investidor. Porque eu vejo que tem uma galera aqui que é tudo pronto. O povo vive correndo atrás de diquinha. Diquinha pronto. Eu quero diquinha. Me fala as melhores ações, Ricardo. É sempre assim. Me fala o que vai. Me dá o peixe. Me dá um peixinho. Me dá um tiragosto. Gente, não é assim que funciona. Não é assim. Desculpa a honestidade, mas não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para ajudar você. E às vezes para ajudar eu preciso falar coisa que você não gosta de ouvir. A gente tem que aprender a pensar por conta própria. E aí eu me preocupo. Por quê? Porque eu vejo que tem um monte de gente no Brasil. Um monte de gente. A maioria... Gente, o povo não tem saco para poder estudar educação financeira. A verdade é essa. Desculpa a honestidade. Mas não tem. Não tem. Brasileiro gosta de coisas religiosas. Brasileiro gosta das coisas. Gosta. Se eu estivesse falando aqui, vamos encontrar hoje à noite para a gente falar sobre o contato com o anjo da guarda. E até umas 6, 7 mil pessoas aqui. É sempre assim, né? A gente ri na equipe, né? Porque eu falo assim, quando é tema espiritual, pum, explote. Quando é tema financeiro, vem menos gente. Mas, curiosamente, as pessoas que não vêm, elas estão devendo. É muita loucura isso. É ser humano mesmo. Elas estão devendo. Tem dificuldade financeira. Tem dificuldade em fazer renda extra. Tem problema com relação a dinheiro, mas tem preguiça de aprender. Bloqueio de aprender. Quem dera, gente, a gente não precisasse. Então, isso é cultural. Nós já temos essa dificuldade. Então, a gente quer as coisas prontas, não quer estudar. Gente, você tem que estudar. Você tem que entender que você precisa estudar. Sabe? Você tem que entender que você precisa compreender você. Porque prosperidade é uma construção. Por isso que eu te falo, para mim, que prosperar é espiritual. Porque, gente, eu acho lindo. A pessoa que prospera de verdade... Imagina só. Vamos pensar o seguinte. Você é uma pessoa que vai fazer uma renda extra. Você vence seus medos e abre o seu negócio. Sabe? Imagina, na época de pandemia. É difícil abrir negócio. E, de repente, dá certo. Artesanato. Sabe? Restaurante. Escolinha. Eu tenho uns amigos que estão trabalhando nessas áreas e estão crescendo, fazendo dinheiro agora. Na época da pandemia. está gerando emprego. Olha que loucura. Enquanto os setores tradicionais não geram emprego, tem pessoas que estão pensando fora da caixa. Porque estão aprendendo. Tem uma galera, gente, que só entrou na Bolsa agora com a pandemia. Olha que legal. Por quê? Porque está pensando fora da caixa. Nós tivemos, né, uma quantidade gigantesca de pessoas entrando na Bolsa agora. Principalmente mulheres, hein? Isso é muito legal, hein? Isso é muito legal, hein? Mulheres entrando na Bolsa de Valores nos últimos 12 meses. Você está entendendo? Então, assim, tem uma galera que está na vibe da aprendizagem. E essa é a ideia, pessoal. Essa é a ideia. Pensa o seguinte. A gente tem um self-service. Essa é a minha visão, assim, quando eu enxergo as possibilidades de investimento hoje no Brasil. Um grande self-service, né? E é lógico que nesse self-service depende do que você quer colocar no teu prato. Você concorda? Você quer colocar o quê? Você tem que entender isso. O que você está procurando, né? Você quer construir que tipo de riqueza? Você quer fazer o quê? Isso vai fazer uma diferença gigantesca. Né? Gigantesca. E aprender a estudar educação financeira muda tudo. Né? Aprender a estudar educação financeira transforma a nossa relação com o dinheiro. E é isso que eu quero que vocês façam. Sabe? Meu intuito é te mostrar, gente, que educação financeira não é uma coisa chata. Tem gente que acha que troço chato, né? Ai, tema de dinheiro. Não! Cara, estudar educação financeira é apaixonante. Imagina, você pode viajar com o amor da tua vida pra um lugar lindo. Se você tiver dinheiro pra pagar. Mas não é apaixonante? Claro que é. Educação financeira, você pode ajudar as causas sociais que você ama. Seus familiares. Se você tiver dinheiro pra fazer isso. Você tá entendendo? Então olha que delícia você aumentar tua renda em 10%, 20%, 30% porque você teve uma ideia bacana, ousadia e conhecimento pra empreender, pra colocar em prática. Olha que legal não depender de INSS. Você quer depender, ou criatura, de INSS pro resto da tua vida? Eu não quero. Nunca. Entendeu? Não faz o menor sentido. Então pense no seguinte. Quanto mais você estuda educação financeira, formas de investimento, maior a chance de você se dar bem. Não é? Então é apaixonante, gente. É isso que eu amo, eu adoro. Estou te falando. Eu relaxo pra dormir vendo questões financeiras. Até é engraçado. Fabiana já olha assim, já fala assim. O que você tá vendo aí? Você tá relaxando. Eu tô vendo vídeo. Tô estudando relatório. Você fala, você é louco. Você relaxa muito. E durma muitíssimo bem. Eu sei o bem danado que isso faz. Não só pra mim, mas pra um monte de gente. E triste das pessoas que têm esse bloqueio. Eu juro, eu tenho compaixão. Porque essas pessoas bloqueadas, elas não saem do lugar. Entendeu? O foco delas é sempre no problema. Infelizmente, vão ficando andando em círculos. Não vai fazer vibe, fazer parte da solução. Por isso que eu falei. Aqui com o papo do investidor, qual que é o meu intuito? Eu quero que a gente crie uma comunidade poderosa de pessoas realmente interessadas em prosperar pra uns ajudar os outros. a gente já tem um canal lá no Telegram, a gente todo dia eu gravo áudio e põe no Telegram. Todos os dias. Essa semana eu fiz um mini curso de mindset lá no canal do Telegram. Ele é público. É pra todo mundo. Entendeu? Porque essa é que é a ideia. A gente vai jogando semente pra todo mundo. Um dia que você puder, quando puder, não tem pressão nenhuma pra isso, você vem ser meu aluno do coach financeiro. Ótimo. Excelente. Você sai desse nível e vai pra cá. Você vai pra um outro patamar. Mas até lá, enquanto a gente estiver aqui, a gente aprende junto. A gente se fortalece. A gente se ajuda. Os colegas vão se ajudando. Eu adoro. Por exemplo, nós fizemos um mini curso, quem tava no canal do Telegram esse final de semana, com quiz. Tem quiz no nosso canal pra testar vocês, né? E aí eu vou vendo as opiniões de vocês e a gente vai produzindo um conteúdo. Até massa pra caramba, entendeu? E aí você vê uma galera que vai aprendendo. Então não importa. Se você tem dinheiro, se você não tem. Se você tá desempregado, se você não tá, se você tem 70 anos, 80 ou se você tem 20. Pra mim, é todo mundo igual. A gente tá na mesma vibe. Quero que todo mundo cresça. Potencialize, né? Pense fora da caixa, porque fazendo isso, com certeza você vai ter a tendência grande a ter muito mais prosperidade. Legal? Faz sentido isso, gente? Tchau, tchau. 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 Obrigado.